Quem foi que disse que a magia não existe Que é só papo furado essa história de Natal Quem foi que disse que hoje tudo ficou triste E a bondade não resiste nesse mundo atual Papo furado é deixar de acreditar Quando a força da magia só depende do querer Esquece a barba, a branca, as renas e o gorro O Papai Noel existe, eu posso chamar de você Você Noel Você Noel Você existe, eu acredito no limite da gente junto é o céu Você Noel Você Noel Um gesto lindo e é você quem tira esses sonhos do papel Um gesto lindo e é você quem tira esses sonhos do papel